Um dado preocupante, ainda é baixa a procura pela vacina contra a gripe. A campanha de vacinação termina no dia 31 deste mês. Duas pessoas já morreram este ano vítimas da doença. Até o final da campanha, no dia 31 deste mês, a vacina que protege contra três tipos graves de gripe está disponível para todos os integrantes dos grupos prioritários. Dentre eles, crianças de seis meses a menor de seis anos, idosos, gestantes, doentes crônicos e mulheres que deram à luz recentemente. Quem tem procurado se proteger contra a gripe H1N1, H2N3 e influência B sabe da importância da vacina. Para imunizar, o tempo vai passando, a gente está suscetível de gripar a qualquer momento. Então a gripe é uma coisa que incomoda muito. É o meio mais eficaz que a gente tem de se imunizar contra uma doença que é tão grave. e que afeta tantas pessoas. Eu estive gripado, esperei melhorar para depois eu vir tomar a vacina. Há duas semanas do final da campanha de vacinação, mais de 33% do público-alvo de 1 milhão e 800 mil pessoas no estado ainda não receberam a vacina. Em Goiânia, apenas o grupo de idosos atingiu a expectativa de cobertura de 95% de vacinação. Em Goiás, 153 pessoas morreram no ano passado vítimas dos três tipos graves de gripe que são evitados pela vacina. Este ano já foram confirmados 23 casos com duas mortes registradas aqui em Goiânia. Mesmo assim, alguns grupos de risco ainda estão com a cobertura vacinal bem abaixo do esperado. Quem menos procurou até agora os postos de vacinação foram os doentes crônicos, professores e trabalhadores da saúde. Agora na reta final da campanha, vão ser adotadas algumas estratégias para aumentar o índice de vacinação em Goiânia. Nós estamos oportunizando a vacina aos finais de semana, né? Até o dia 31 de maio, que é a data prevista para o término da campanha, aqui no Centro Municipal de Vacinação do Pedro do Vico e no Caio de Campinas, aos sábados e domingos das 8 às 17 horas.